Não precisa falar mais nada Agora tenho que apurar o cachaceiro que eu sou Quando a velha burbuou, eu pulei de alegria Nem pude imaginar que eu ia entrar numa freia É como diz o ditado, desgraça não tem horário O diabo foi embora, mas deixou o secretário Minha sogra morreu, meu sofrimento me encontrou Agora tenho que apurar o cachaceiro do meu sogro Olha ele aí Minha sogra morreu, meu sobrimento me encontrou Agora tenho que apurar o cachaceiro do meu sogro A velha morreu de raiva, desse velho mulherengo Tem filho no Ceará, na País e Realengo Só anda em discoteca, o velho é avançado Pra esconder a idade, ele diz para o povo que é meu cunhado Minha sogra morreu, meu sofrimento me encontrou Agora tenho que apurar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sogro morreu, meu sogro Minha sogra morreu, meu sogro morreu, meu sogro morreu Agora tenho que apurar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sogro morreu, meu sogro morreu Minha sogra morreu, meu sogro morreu, meu sogro morreu Minha sogra morreu, meu sogro morreu, meu sogro morreu Agora tenho que apurar o cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu, meu sogro morreu, meu sogro morreu Eles que não têm um fator muito grande Não é, negra? Minha sogra morreu, sou o primeiro Agora tenho que afundar A chaveira do meu mundo Aê, malandro, vamos despertar essa veia poética Que você tem a dormir cedo Vamos enterar essa rima aí Mas enterar aqui o garei Cuidado quando me comprometeu Menina namoradeira Gosta de beijo e abraço Depois fica reclamando O que perdeu Olha a rima, o negócio é gritar Olha a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Perigosa é a rima, gritar Doença que eu não conheço Eu chamo de grungunhanha Mulher que namora demais Todos dizem que é Olha a rima, o negócio é gritar Olha a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Perigosa é a rima, gritar A galinha quando bebe água Olha para o céu azul Pedindo que chova milho Porque tá cansada Olha a rima, o negócio é gritar Olha a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Perigosa é a rima, gritar Rapaz que fala macio E anda muito delicado Eu fico de olho nele Porque pode ser Olha a rima, o negócio é gritar Olha a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Perigosa é a rima, gritar Já cantei o meu pagode Todo mundo já ouviu Aquele que não bater palmas Olha a rima, o negócio é gritar Muito bem, muito bem Já que todo mundo me ajudou A terminar a música É sinal que vocês são compositores Levo disso pra casa Pra provar pros seus familiares Caramba, como é que tem poeta Aí no município, todo mundo inteiro Direitinho Olha a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Perigosa é a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Olha a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Perigosa é a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Perigosa é a rima, gritar, olha a rima O negócio é gritar Eu botei minha nega no seguro E nunca mais vou ficar duro Eu juro, botei minha nega no seguro E nunca mais vou ficar duro Me diga qual é o marido que não se preocupa com a sua mulher Vagabundo é bicho mau, você sabe como é Ricardão aí é mato, por isso eu me preveni Minha nega não me engana, mas se vacilar o seguro tá aí Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Se um vagabundo levar você nega O seguro paga Se o Ricardão aparecer nega O seguro paga E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu juro, botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Meu amigo, se a sua nega lhe engana Bote ela no seguro Que você fica com grana É um conselho que lhe dou meu companheiro Tem uma pá de marido Que tá perdendo dinheiro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei E eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu botei minha nega no seguro Rapaziada, churrasco pra todo mundo Vou encher você de carne Ai, botei O Ricardão foi da minha Fazenda 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 O Filé eu vou dar pra Nilcé Pra Luzia vou dar o A100 Alcatra vou dar pra Doroté Mas o nome eu não dou pra ninguém Vou em casa Segura a toca Fazenda Mas o Ricardão foi da minha Fazenda O Ricardão foi da minha Fazenda O Tiago vou dar o cupim Dou o chifre, o compadre, o meu Pocotão eu vou dar pro Joaquim A rapaz da quem come sou eu O Ricardão foi da minha Fazenda Fazenda Vou matar o cois da minha Fazenda A Custela volta pra Lili Os miúdos volta pra Lulu E a língua eu dou pra minha comadre Pra ela botar no angu Vou matar o cois da minha Vazenda, vou matar o corpo da minha Vazenda, o filé eu vou dar pra Luceia Pra Luzia vou dar o Azen A Alcaça vou dar pra Doroteia Mas o Lomba eu não dou pra ninguém Vou matar o corpo da minha Vazenda, 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 o Tiago vou dar o Cumpim E o Chifre, o cumpadre Romeu No Codó eu vou dar pro Joaquim A rapada quem começou, eu vou matar o corpo da minha Vazenda, 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 a costela volta pra Lili Os piúdos vou dar pra Lulú E a língua dou pra minha comadre Pra ela botar no amor Vou matar o corpo da minha Brasileiro é duro na queda, ninguém derruba Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei O diretor de cinema, quis logo me ver em ação Numa cena perigosa, de um tal de James Brown Mandando eu soltar de um carro a duzentos por hora numa grande pista Eu tirei isso de letra, porque sou malabarista Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei E depois disso em Rollywood eu sou tal Me carregaram nas costas, fizeram pra mim carnaval Mostrei que o filho da velha, não é de dar mole a ninguém E os críticos de cinema, vomita Oscar também Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Mesmo correndo perigo, eu gosto dessa vidinha Só fico meio invocado doblei, não vejo a mocinha Porém eu faço sucesso com a garrafa, nem peço, beijei mais de mil E elas estão me chamando de duro na queda do Brasil E quem é que não viu? Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Me viram jogando capoeira, gostei E olha aqui, eu sou rei Eu fui convidado para ser doblei, gostei E nós vamos jogando capoeira, gostei Gostei, gostei Mesmo correndo perigo, eu gosto dessa vidinha Só fico meio invocado doblei, não vejo a mocinha Porém eu faço sucesso com a garrafa, nem peço, beijei mais de mil E elas estão me chamando de duro na queda do Brasil E quem me assistiu? Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Quem tá acostumado a dar de busca com a sogra do lado Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Só é começo de bolida central, né? É um teste desgraçado Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Na praia de Ramos, você é salva-meira Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Disse que Pedro Cabral rezou a primeira missa Que Ibero Vaz de Caminha, não quis molho no pão com linguiça Que a Chieta morava na Penha e era cabo da Marinha Quanto ao rei Dão Manuel, tinha um carro de praça e criava galinha Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse o berceiro e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse o berceiro e entrou pelo cano Tiradentes era protético e por isso foi em cana Protestou contra a pimenta, contra a gasolina e o Anguabaiana Depois deixou que a Leáurea fosse assinada pela Marta Rocha Pedro II pintava a parede, passava o dia agarrado na brocha Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse o berceiro e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse o berceiro e entrou pelo cano Ele disse que Zé do patrocínio não perde um jogo no Maracanã Desfilava na mangueira e de Aracide ao meio de Arafão Ari Barroso fez independência e Itamandaré foi sepec do Vasco Rui Barbosa comprava a cerveja Bancava o esquecido e ficava com casco Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse o berceiro e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Repetiu o ano sobre a história do Brasil E no velório foi a maior confusão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Meu irmão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Eu disse fecharão Fecharam o paletó do ricardão Bem feito E no velório foi a maior confusão É, no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Dona Maria dos Santos Esposa do seu João Quando soubida a notícia Caiu desmaiada no chão Até a dona Dolores Com mais três filhos Mulher de respeito Agora só anda de sapato baixo Cabelo trançado e vestido preto Fecharam Fecharam o paletó do ricardão Desgraça E no velório foi a maior confusão É, no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Mais de quarenta crianças perdidas Naquele vai ou não vai E um malandro malvado Querendo saber quem matou seu pai Dona Suzana, parteira Mulher do pastor, pregador de sermão Levou um flagrante lá no cemitério Chorando na cova do seu ricardão Fecharam Fecharam o paletó do ricardão E no velório foi a maior confusão É, no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Cento e cinquenta mulheres chorando Acompanhando o caixão Com mais de setecentas velas Iluminando o garanhão Na hora da despedida As mulheres queriam uma recordação Levaram a calça, a camisa e a cueca Tiraram o pedaço do pau do caixão Fecharam Fecharam o paletó do ricardão E no velório foi a maior confusão É, no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Meu irmão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Vamos lá, vamos lá! E nós vamos lá! Roubar a limpeza do manel Que confusão Pois é, e como se não bastasse Jogar o saco no chão Roubar a limpeza do manel Lê, lê, que confusão E como se não bastasse Jogar o saco no chão Seu manel teve uma crise E nervoso até caiu Agarrado no saco vazio Da linguiça que sumiu A filha do seu manel Gritou daqui ninguém sai Enquanto não devolver A linguiça do papai Roubar a limpeza do manel Que confusão Pois é, e como se não bastasse Jogar o saco no chão Roubar a limpeza do manel Coisa de confusão E como se não bastasse Jogar o saco no chão Seu manel é linguiceiro Desde o tempo de menino Desde linguiça de boi De cavalo e de suíno A mulher do seu manel Virou tudo pelo avesso Dizendo a linguiça é da grossa Só pelo cheiro eu conheço Roubar a linguiça do manel Pois é, e como se não bastasse Jogar o saco no chão Jogar o saco no chão Roubar a linguiça do manel Que confusão Então, e como se não bastasse Jogar o saco no chão Foi um trelele danado Revistaram muita gente Encontraram a negona Vendendo cachorro quente Foi aí que o palco meu Chamaram até Camburão Prezeram a negra e flagrante Com a linguiça do manel na mão Roubar a linguiça do manel Pois é, que confusão E como se não bastasse Jogar o saco no chão Roubar a linguiça do manel Que confusão Pois é, e como se não bastasse Jogar o saco no chão É uma parte dele que foi roubada aí Não sabe É uma pena, é uma pena Mas o que tem de policial Perdendo emprego Porque na chatuba não tem ladrão Não tá no gibi, meu irmão Chatuba, cidade modelo Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba Lá ninguém fecha a janela Porque não existe ladrão A polícia anda desarmada Apertando mão em mão Em todas as casas do bairro Tem sempre um jardim florido E as mulheres casadas Dêem muito respeito ao marido Eu preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou? Ah, vou morar na chatuba Os crioulos da chatuba Quando vão para a cidade Vai direto na delegacia Pra cumprimentar as autoridades O neguinho da chatuba O neguinho da chatuba Também saiu pra passear Achou um cordão de ouro E deixou lá no mesmo lugar Vou me mudar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba E eu preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou? Ah, vou morar na chatuba Os caminhões de entrega Quando calham de atolar Os crioulos com enxada Correm logo pra ajudar Porque lá só tem gente boa Nunca deu mau elemento Quando o negu entra em cana Excesso de documento Preciso morar Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou? Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba Parece brincadeira, né, meu amor? Mas acredita que até o camburão Tirou a sirene e deu pro hospital Não precisava usar mais É uma tranquilidade Nem banco precisa na chatuba Pode guardar o dinheiro em casa Tá duvidando? Passa lá meia-noite pra tudo bem Que tranquilidade É uma segurança total É uma segurança total É uma segurança total Os delegados que tinha lá Foi aposentados Com falta de serviço Lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Aí, pessoal, é o seguinte Hoje é aniversário da cozinheira E eu vou dar uma festa Eu vou dar uma festa Vai ser da pesada E pra tirar gosto Vai ter carne assada Cozinheira pega a faca Corta e pica pra rapaziada 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 Tem de vida a vontade Veja como tem partura Toda festa que eu dou Sempre é beleza pura O pacote quando é bom Vai até de madrugada Cozinheira pega a faca Corta e pica pra rapaziada 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 Presta a gente esfomeada Corta e pica pra rapaziada Como cheirada nada Corta e pica pra rapaziada E eu vou dar uma festa Eu vou dar uma festa E vai ser da pesada E pra tirar gosto Vai ter carne assada Corta e pica pra rapaziada 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 Vem de vida a vontade Veja como tem partura Toda festa que eu dou Sempre é beleza pura O pacote quando é bom Vai até de madrugada Cozinheira pega a faca Corta e pica pra rapaziada 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 Vai lá, vai, passaram a mão na minha negra aí Os caras tá de comer, o cara lhe dá roupa, gente, passa pra lá Foda-se aí, menina Foda-se, ninguém vai comer mais nada Se não ganhou, quem não vai tá com a boca cheia, é isso Voltei ele na outra escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Voltei ele na outra escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Pôs o governo dele, eu tenho em torreira Tá ruim de se beber, parece o BNH Ele escreveu que o padre é o sujeito da oração Quanto ao bicho que dá leite, respondeu que é o leitão Voltei ele na outra escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno O coletivo de égua, pra ele é equação Dizem que os cadernos, e aí poder nos assaltar confusão Dizem que duas bicentrezes Toma um barraco sem pedro E um ano com um dia a mais Ele diz que é o bisneto Voltei ele na outra escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Multiplicou três vezes cinco Na conta deu vinte e três Falou que raiz quadrada É coisa de português Encontrou o predicado É quem leva o prejuízo Quando o jogador é barrado Entra o substantivo Voltei ele na outra escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Conjugou o verbo ter Eu tenho e tudo hererar Tá ruim de se entender Parece o BNH Ele escreveu que o padre é o sujeito da oração Quanto é o bicho que dá leite Vem quando eu der o leitão Voltei ele na escola, retagore descarado Disse até que tirou cola Mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser burro assim, inferno Ai meu Deus do céu Te gaste uma grana com essas crianças Vai ser burro assim, inferno Acho que vou largar ele lá na USP mesmo Vai ser burro assim, inferno Quem sabe o maquete? A suando vai ter que suar mesmo, né? Vai ser burro assim, inferno Ah, ele vai pra tudo, malandro Vai ser burro assim, inferno Não é que o dia tá maravilhoso, malandro Me estou praia na área Vou vergonha só Vou pegar na minha ilha particular Que é praia de rampa Depois eu tiro uma onda e digo que fui pra empanela Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aloguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aloguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Minha sogra, aquela besta Cismou de me acompanhar Levou sabonete e ele Só para me envergonhar Minha negra, toda prosa No maior samba canção O meu filho, o Joãozinho Tomou um sirim dentro do meu calção Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aloguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramos Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Dura essa despesa aí Com meu todo é nenhuma, irmão Comigo a gente acerta De repente um frebo lixo Era minha sogra se afogando Eu pulava de alegria Meu sonho estava se realizando Mas tudo que é bom dura pouco Um salvavido, um tremendo negão Trouxe a velha nos traços Mas na onda perdeu o calção Que confusão, que confusão Todo mundo a chave enorme A coragem do negão Que confusão Que confusão Que confusão Todo mundo a chave enorme A coragem do negão É mais Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Alguém caminhão Alguém caminhão Que confusão Que confusão Que confusão Que confusão Que confusão Que confusão Adivinha pra onde nós vamos? Alguém caminhão Vou correr para a família Ninguém xingando palavrão Porque o bambu é um lugar respeitado Que confusão É respeito de jogo Nunca ninguém xingou um palavrão no bambu Eu vou narrar Eba! Pera aí! O que é aquilo ali dentro da... Que diabo é aquilo na água ali? Marcel! Dá a chave do baile pra esse infinito! Ah, tu ainda ria ainda, né? Licha! Cê é uma praia de família Olha só como é que eu tô corado Que o preto é a nave Que o preto é corado, velho Seguinte, seguinte... Tá todo mundo convidado a passar um fim de semana na minha área Mas eu não vou me responsabilizar, meu irmão Sente como é que a barra é pesada No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi É isso aí! No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi Ladrão, não anda de noite Porque tem medo de ser assaltado Já viraram o camburão Eita, lugar carregado Um cara foi assaltado Por quatro sujeitos barbudos Levaram o dinheiro do cara E o anel Um dedo e tudo Eita, lugar No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Passa a lava da verba Eita, lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi Gente, parece piada Mas é perigoso de fato A bandeira lá do meu lugar Tem o retrato de um gato O motorista de grega Está bobo até agora Roubar o pneu do seu carro A sessenta quilômetros a hora Eita, lugar No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi E na semana passada Vejo o que me aconteceu O dente do cara doeu Ele mandou arrancar o mel O vizinho que foi receber Um auxílio à natalidade Chegou um malandro e tomou Dizendo que era o pai de verdade Eita, lugar Lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Esse lugar é pra melhorar, mano Só botando uma delegacia Em cá de esquina Que mal aquele eu nunca vi Passa lá, meu irmão Passa lá, mano Leva um colete de raça, mano Quanto vai levar um banho daquele? Eita, lugar perigoso Tudo bem Tudo bem É tudo grupo, rapaziada Agora tem o seguinte Quem não comprar meu pagode vai dançar com Deus Eu vou aí Que mal aquele eu nunca vi Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar Muita gente ainda lembra Muita gente ainda lembra Daquele antigo refrão O branco correndo é atleta O crioulo correndo é ladrão Mas o tempo foi passando Ficou longe aquela data Hoje tem gente assaltando De paletó e gravata Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar O bandido quando é branco Mil vantagens ele tem Ganha logo advogado Um hebeascope também Apesar de tudo isto Tem gente que não se manca Quando o crioulo é honesto Diz que ele tem É uma branca Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar Muita gente ainda lembra Daquele antigo refrão O branco correndo é atleta Crioulo correndo é ladrão Mas o tempo foi passando Ficou longe aquela data Hoje tem gente assaltando De paletó e gravata Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Tem que levar uma surla Só pra poder assaltar Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar O bandido O bandido Quando é branco Mil vantagens Ele tem Ganha logo advogado Um é das corpos também Apesar de tudo isto Tem gente que não se manca Quando o crioulo é honesto Diz que ele tem alma branca Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Só pra poder assaltar Só pra poder assaltar Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Mas até ser famoso Tem que nascer na chatuba E atorar essa rapadeada Pega ele, pega ele Viva a minha sorra, ógra Tem branco pintado de preto Gerou uma pá de ladrão aí Desgastar Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto Até uma vai me roubar Tá lá yuká Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Cigar ele, pega ele Aí menina 분 Quando estiver fora de uma capital, consulta o disco do titio de claro O sujeito inteligente está aqui Matemática ou socorro, olha só Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando São Salvador é a capital da Bahia Você tem que estudar, para não entrar em fria Paraíba, mulher macho, onde é? João Pessoa, Maceió é a capital, gente boa, de Alagoa Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Florianópolis é Santa Catarina E do Piauí, de Jair, é Teresina E Porto Alegre é no Rio Grande do Sul Qual a capital de Sergipe, menino, Aracaju Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Belo Horizonte é localizado, em Minas Gerais Goiânia é no meio do mapa, lá em Goiás Diz aí onde fica Belém, é no Pará Fortaleza é capitão, no Ceará Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Eu na escola sempre tive minha glória Desde croix, salteado, que Espírito Santo é vitória E Coritiba, fica lá no Paraná Dividir o Mato Grosso, mas deixar o Cuiabá Você tem que estudar, lato e papel na mão Olha bem, menina, Recife, Pernambuco São Paulo, São Paulo, Amazonas, Manaus Rio Grande do Norte, Jair, Natal Dá um presente pro menino Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil está precisando Tá vendo o que é bom de estudar? Só de primária aqui é dezoito anos Você tem que estudar Aí rapaziada, tá aqui o candidato O crioulo mais honesto da Baixada Fluminense E só de primária é dezoito anos Tem ou não tem o pita de parlamentar? Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Votem no Partido Alto Que é pro samba melhorar Vota preto, vota branco Obrigado, obrigado Nem ou não tem o pita de parlamentar? Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota em no Partido Alto Que é pro samba melhorar É, mas se a casa eu for eleito Muita casa e comida de graça A vida que corre água Vou mandar correr cachaça Vou abaixar o decreto Pra segunda-feira ninguém trabalhar E quem for analfabeto O mês vai se formar Vagabundo que traidana Os homens tem que endelizar Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota em no Partido Alto Que é pro samba melhorar Vota preto, vota branco Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Olha aí, vota de novo Partido Alto Que é pro samba melhorar Se a casa eu for eleito Vou dar casa e comida de graça A vida que corre água Vou mandar correr cachaça Vou abaixar o decreto Pra segunda-feira ninguém trabalhar E quem for analfabeto Com o mês vai se formar Vagabundo que traidana Os homens tem que endelizar Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota em no Partido Alto Que é pro samba melhorar Vota preto, vota branco Diante da minha blanda Power eleitoral Torque o seu Criogo, senhora, senhor Quem para ele ali me chamou deMon O pior é o patrão Ele que abastece o prédio Que o seu Preno é teu passado Preno é teu passado Preno é teu passado Preno é meu Preno é meu Ah, não, não E vou deixar o meu O malandro ficou mal por isso Mulher igual criança Prometeu ter que cumprir Chamei minha negra Para comer fora A mesa ficou toda vaidosa Foi no salão de cabeleireiro Voltou só o cantante Todas em goça Me dava beijo na boca Dizendo pretinho você é legal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal E trabalho a semana inteira Minha carteira tá sempre vazia E o meu maior desejo é levar minha negra na churrascaria Mas tenho que economizar Pra brincar meu carnaval Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Já pensou minha crioula Num restaurante de Copacabana Com seu vestido de seda Dando uma de bacana Eu bebendo uixi gelada Ela tinha importado lá de Portugal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Que confusão meu irmão Igual não vi Só de pirraça a crioula Dormiu de calça ali É isso aí Que confusão meu irmão Igual não vi Só de pirraça a crioula Dormiu de calça ali A menina negra Para comer fora A negra Com toda vaidosa Foi no salão de cabeleireiro Voltou só de estande Toda dengosa E dava beijo na boca Dizendo pretinho Você é legal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Ih, já pensou minha crioula No restaurante de Copacabana Você vestido de seda Dando uma de bacana Eu bebendo o lixo gelado Ela tinha importado lá de Portugal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora É qualquer convite que eu aceito atualmente Olha a pia com o balão de soco Isso é pilantragem, isso é pilantragem Me chamaram pro bagote Eu tive que virar laje, olha aí Isso é pilantragem, isso é pilantragem Me chamaram pro bagote Eu tive que virar laje Tinha um criouro barrudo que fazia tudo pra mim ver doado Toda hora batia no peito dizendo que era o encarregado Só de cimento tinha cinco caminhão Uma carreta lotada de pedra fritada e fergalhão Massa mole, massa mole Era só que o criouro brinzava Massa mole, massa mole Ah meu Deus como eu trabalhava Massa mole, massa mole E era só que o criouro brinzava Massa mole, massa mole Eu dei como eu trabalhava Isso é pilantragem, isso é pilantragem Me chamaram pro bagote Eu tive que virar laje Isso é pilantragem, isso é pilantragem Me chamaram pro bagote Eu tive que virar laje Quando eu cheguei em casa A nega estava no portão Com uma cara amarrada Com uma cara amarrada Falando em separação Tinha um criouro barruto Que fazia tudo pra mim, abençoado Toda hora batia no peito Dizendo que era o encarregado Só de cimento tinha cinco caminhão Uma carreta lotada de pedra fritada e fergalhão Massa mole, massa mole Era só que o criouro brinzava Massa mole, massa mole E meu Deus, como eu trabalhava Massa mole, massa mole Ah, meu Deus, que o criouro brinzava Massa mole, massa mole E meu Deus, como eu trabalhava Massa mole, massa mole Mas era só que o criouro brinzava Massa mole, massa mole Meu Deus, como eu trabalhava Massa mole, massa mole É o seguinte, Edson, quem canta seus males se espanta Vamos rimar, vai ficar todo mundo poetizado Lá vai poesia do teu direito, olha só Vamos dançar, vamos dançar Que anima dos meus testes Vocês é que vão esperar Vamos dançar, vamos dançar Que anima dos meus testes Vocês é que vão esperar Agora eu quero rimas pra palavra camiseta Mutreta, careta Falcete depois que vem Vamos dançar, vamos dançar Tá sentindo como é que é fácil? Que anima dos meus testes Vocês é que vão esperar Ao lado do segundo grau Aqui é a primeira, foi rima um, foi rima dois Vamos dançar Que anima dos meus testes Lápis e papel na mão Vocês é que vão esperar Quem jogou rodar, quem jogou rodar conhece as malícias do baralho Ramalho, orvalho, trabalho e depois que vem Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar E anima dos meus testes Vocês é que vão esperar Vamos dançar Vamos dançar E anima dos meus testes Tô até pouco comigo Vocês é que vão esperar Dê uma volta na praça Dê uma volta na praça e compre um saco de pipoca Maroca Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar E anima dos meus testes Vocês é que vão esperar Eu conheço uma menina cujo nome é Raimunda Ela toma cerveja, ela toma cachaça E anima dos meus testes Vamos dançar Vamos dançar E anima dos meus testes De repente eu vou completar a rima para os senhores Pra provar que eu sou um criouro sem maldade E de repente também Eu não me canso de repetir porque eu adoro a minha voz E os senhores receberão o diploma da faculdade de neurologia da Chacuba Vai! A demanda, Léo Agora um trechozinho inglês Vamos dançar E anima dos meus testes Vocês é que vão esperar Vamos dançar E anima dos meus testes Vocês é que vão esperar Vamos dançar E anima dos meus testes Malandro Só pra carregar os meus troféus Ou troféu Sei lá como é que se fala esse bicho Tem duas carretas lotadas No duro mesmo Solta a bola, Mané Solta! Solta a bola, Mané Vou lhe contar que eu sou Fui eu que se vê a Belé Tocou a bola no pé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar que eu sou Fui eu que se vê a Belé Não é conversa Não é conversa, piada ou papo É sério, eu não conto farola Mequembal e um tal de Crufe Aprenderam na minha escola Fui jogar na Alemanha Fui jogar na Alemanha Bati um cone Ninguém me ajudou Eu corri o campo todo Toquei de cabeça e a bola entrou Solta a bola, Mané Deixa pra mim Solta a bola, Mané Vou lhe contar que eu sou Fui eu que se vê a Belé Tocou a bola no pé Solta a bola, Mané Solta a bola, Mané Vou lhe contar que eu sou Fui eu que se vê a Belé No jogo da bola eu sou craque Sempre fui destaque o rei do futebol Grantei, Dibli, Rivelino Engesso e Tostão Eu apliquei lençol Na Copa de 58 Pelé deu um chute E a bola subiu Calmamente eu matei no peito Toquei de Trivela Era gol do Brasil Solta a bola, Mané Deixa pra mim Solta a bola, Mané Solta Fui eu que se vê a Belé Tocou a bola no pé Solta a bola, Mané Deixa comigo Solta a bola, Mané Vou lhe contar que eu sou Fui eu que se vê a Belé O zico pra mim é pinto Não tem dinamite Pois eu sou Granada Marquei gol de bicicleta Em Portugal Onde a bola é quadrada O rei da Arábia me dava Poço de petróleo E mais um bilhão Mas vou pendurar a chuteira Eu sou patrimônio da minha nação Pergunte o Zagali Brandão Solta a bola, Mané Passa pra mim Solta a bola, Mané Deixa Toca a bola, Mané Toca a bola, Mané Deixa comigo Larga Solta a bola, Mané Toca a bola, Mané Toca a bola, Mané Deixa pra mim Solta a bola, Mané Vou lhe contar que eu sou Fui eu que se vê a Belé Toca a bola, Mané Larga Solta a bola, Mané Deixa Solta a bola, Mané Vou lhe contar que eu sou Os piúdos voltaram a Lulu E a língua dou pra minha comadre Pra ela botar no amor Vou matar o poe na minha fazenda 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 Vou matar o boy, na minha rapa, serba Vou matar o boy, na minha rapa Brasileiro é duro na queda, ninguém derruba Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Dedeiro, dei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei O diretor de cinema, quis logo me ver em ação Numa cena perigosa, de um tal de James Brown Mandando eu saltar de um carro a duzentos por hora, numa grande pista Eu tirei isso de letra, porque sou malabarista Eu sou racista Me viram jogando capoeira, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Que o filho da velha, não é de dar mole a ninguém E os críticos de cinema, vomita Oscar também Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Mesmo correndo perigo, eu gosto dessa vidinha Só fico meio invocado, doblei, não beijo a mocinha Porém eu faço sucesso com a garra, nem peço um beijo em mais de mil E elas estão me chamando de duro na queda do Brasil E quem é que não viu? Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei E olha aqui, eu sou rei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Mesmo correndo perigo, eu gosto dessa vidinha Só fico meio invocado, doblei, não beijo a mocinha Porém eu faço sucesso com a garra, nem peço um beijo em mais de mil E elas estão me chamando de duro na queda do Brasil E quem me assistiu? Eu fui convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Mesmo correndo perigo, eu sou convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Mesmo correndo perigo, eu sou convidado para ser doblei, gostei Me viram jogando capoeira, gostaram dos saltos que eu dei Eu fui convidado para ser doblei, gostei Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Disse que Pedro Cabral rezou a primeira missa Que Ibero Vaz de Caminha Não quis molho no pão com linguiça Que a Chieta morava na Penha E era cabo da Marinha Quanto ao rei Dom Manuel Tinha um carro de praça e criava galinha Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Tiradentes Tiradentes era protético E por isso foi em cama Protestou contra a pimenta Contra a gasolina e o Anguabaiana Depois deixou que a Leáurea Fosse assinada pela Marta Rocha Pedro II pintava a parede Passava o dia agarrado na brocha Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Ele disse que Zé do patrocínio Não perde um jogo no Maracanã Desfilava na Mangueira E de Aracide, Almeida e Arafão Ari Barroso fez independência Itamandaré foi Sebeck do Vasco Rui Barbosa comprava a cerveja Bancava o esquecido e ficava com o casco Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano Mas esse garoto não aprende nunca, mano E a professora disse que era o mais adiantado da sala Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo cano Novamente o Joãozinho Repetiu o ano sobre a história do Brasil E no velório foi a maior confusão É no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Meu irmão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Eu disse fecharão Fecharam o paletó do ricardão Bem feito E no velório foi a maior confusão É no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Dona Maria dos Santos Esposa do seu João Quando soube da notícia Caiu desmaiada no chão Até a dona Dolores Com mais três filhos Mulher de respeito Agora só anda de sapato baixo Cabelo trançado e vestido preto Fecharam Fecharam o paletó do ricardão Desgraça E no velório foi a maior confusão É no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Mais de quarenta crianças perdidas Naquele vai ou não vai E o malandro malvado Querendo saber quem matou seu pai Dona Suzana parteira Mulher do pastor Pregador de sermão Levou um flagrante lá no cemitério Chorando na cova do seu ricardão Fecharam Fecharam o paletó do ricardão E no velório foi a maior confusão É no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Cento e cinquenta mulheres chorando Acompanhando o caixão Com mais de setecentas velas Iluminando o garanhão Na hora da despedida As mulheres queriam uma recordação Levaram a calça, a camisa e a cueca Tiraram o pedaço do pau do caixão Fecharam Fecharam o paletó do ricardão E no velório foi a maior confusão É no enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Meu irmão No enterro sai o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Roubar a limpeça do manel Que confusão Pois é E como se não bastasse Jogar o saco no chão Roubar a limpeça do manel Eu tenho um iturreira Tá ruim de se entender Parece o BNH Ele escreveu que o padre É o sujeito da oração Quanto ao bicho que dá leite Vem quando eu quero leitão Botei ele na escola Ele tá puro e descarado Disse até que tirou cola Mesmo assim foi reprovado Levou a merenda e esqueceu o caderno Vai ser puro e descarado Levou a merenda e esqueceu o caderno Vai ser puro e descarado Ai meu Deus do céu Se gaste uma grana com essas crianças Vai ser puro e descarado Acho que vou largar ele lá na USP mesmo Ou é Vai ser puro e descarado Não recebe o maquete A sua mãe vai ter que suar mesmo Vai ser puro e descarado Ah ele vai pra fuga Vai ser puro e descarado Você não vai pro Solzabá quando o pai dele fez 18 anos de primário ali na rua Vai ser puro e descarado Mas não é que o dia tá maravilhoso da lá Me passou praia na área Tô vergonha só Vou pegar na minha ilha particular Que é praia de Ramos Depois eu tiro a onda e digo que fui pra espanela Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos Aloguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos Aloguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Minha sogra aquela besta, cismou de me acompanhar Levou sabonete e enei, só para me envergonhar Minha negra toda prosa no maior samba canção O meu filho Joãozinho, tomou um siri dentro do meu calção Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos Aloguei o caminhão, vou levar a família na praia de Ramos Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos Comigo a gente acerta, cismou de sol, adivinha pra onde nós vamos De repente o frebuliço era minha sogra se afogando Eu pulava de alegria, meu sonho estava se realizando Mas tudo que é bom dura pouco, por salvar vidro tremendo negão Trouxe a velha nos braços, mas na onda perdeu o calção Que confusão, que confusão Que confusão, que confusão Todo mundo a chave enorme A coragem do negão Que confusão Que confusão Que confusão Que confusão Todo mundo a chave enorme A coragem do negão É mais Domingo de sol Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos transportation Alguém de sol, adivinha pra onde nós vamos Alguém de sol, adivinha pra onde nós vamos Alguém de carinhão, vou correr para a família Ninguém xingando palavrão porque o bambu é um lugar respeitado É respeito de show Nunca ninguém chegou um palavrão no papão Eu vou na água Eba, vem aí Que diabo é aquilo na água ali Marcel, dá a chave do baileiro pra esse infinito Ah, não dá aí ainda, não fizeram Misha Isso é uma praia de família Olha só como é que eu tô corado O preto é a manga Eu tô corado mesmo Seguente, seguente Tá todo mundo convidado a passar um fim de semana na minha área Mas eu não vou me responsabilizar, meu irmão Sente como é que a barra é pesada No lugar onde moro, até ladrão tem medo de ir Eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi Eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi Ladrão, não anda de noite, porque tem medo de ser assaltado Já viraram o camurão, já viraram o camurão Eita lugar carregado Um cara foi assaltado, um cara foi assaltado Um cara foi assaltado, por quatro sujeitos barbudos Levaram o dinheiro do cara, e o anel, um dedo e tudo Eita lugar perigoso, no lugar onde moro, até ladrão tem medo de ir Passa a lava da verba Eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi Gente parece piada, mas é perigoso de fato A bandeira lá do meu lugar, tem o retrato de um gato O motorista de entrega, está bobo até agora Roubar o pneu do seu carro, a 60 km a hora Eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi E na semana passada, vejo o que me aconteceu O dente do cara doeu, ele mandou arrancar o meu O vizinho que foi receber, um auxílio à natalidade Chegou o malandro e tomou, dizendo que era o pai de verdade Eita lugar Esse lugar é pra melhorar, mano Só botando uma delega assim, gato e seguindo Passa lá, meu irmão Passa lá, mano Leva um colhote de raça, mano Manda pra levar um banho daquele Tudo bem, é tudo grupo, rapaziada Agora tem o seguinte, quem não comprar meu pagode vai dançar com Deus Eita lugar, não tem o seguinte, quem não comprar meu pagode vai dançar com Deus Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Pega ele, pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Muita gente ainda lembrar daquele antigo refrão O branco correndo é atleta, crioulo correndo é ladrão Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando, ficou longe aquela data Hoje tem gente assaltando, de paletó e gravata Pega ele, pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar O bandido quando é branco pintado de preto, só pra poder assaltar O bandido quando é branco mil vantagens ele tem Ganhar logo advogado, um heberscópio também Apesar de tudo isto, tem gente que não se manca Quando o crioulo é honesto, diz que ele tem uma branca Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Muita gente ainda lembra, daquele antigo refrão O branco correndo é atleta, crioulo correndo é ladrão Mas o tempo foi passando, ficou longe aquela data Hoje tem gente assaltando, de balidó e gravata Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar O bandido quando é branco, mil vantagens ele tem Ganhar logo advogado, um heberscópio também Apesar de tudo isto, tem gente que não se manca Quando o crioulo é honesto, diz que ele tem alma branca Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Pega ele, pega ele, ele precisa apanhar E adorar essa rapaziada Viva a minha sogra, perpetrado Não precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Ele precisa apanhar Tem branco pintado de preto, só pra poder assaltar Lê, lê, que confusão E como se não bastasse Jogaram o saco no chão Seu Manel teve uma crise E nervoso até caiu Agarrado no saco vazio Da linguiça que sumiu A filha do seu Manel E toda que ninguém sai Enquanto não devolver A linguiça do papai Roubar a linguiça do Manel Que confusão E como se não bastasse Jogaram o saco no chão Roubar a linguiça do Manel Pois é, que confusão E como se não bastasse Jogaram o saco no chão Seu Manel é linguiceiro Desde o tempo de menino Desde linguiça de boi De cabalho e de suíno A mulher do seu Manel Virou tudo pelo avesso Dizendo a linguiça da grossa Só pelo cheiro eu conheço Roubar a linguiça do Manel Pois é, que confusão E como se não bastasse Jogaram o saco no chão Roubar a linguiça do Manel Que confusão Então, igual você não bastasse Jogaram o saco no chão Foi um trelele danado Revistaram muita gente Encontraram a negona Vendendo cachorro quente Foi aí que o palco meu Chamaram até Camburão Prezeram a negra e flagrante Com a linguiça do Manel na mão Roubar a linguiça do Manel Pois é, que confusão E como se não bastasse Jogaram o saco no chão Roubar a linguiça do Manel Que confusão Pois é, que confusão E como se não bastasse Jogaram o saco no chão É uma pade dele que foi roubada E não sabe É uma pena, é uma pena Mas o que tem de policial Perdendo emprego Porque na chatuba não tem ladrão Não tá no gibi, meu irmão Chacuba, cidade modelo Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba Lá ninguém fecha a janela Porque não existe ladrão A polícia anda desarmada Perturba Lá ninguém me perturba Lá ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Lá ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou morar na chatuba E eu preciso morar Lugar que ninguém me perturba Lá ninguém me perturba Pra onde eu vou? Ah, vou embora na chatuba Nesse eu morar, lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou, amor? Ah, vou embora na chatuba Parece brincadeira, meu irmão Mas acredita que até o Camborão Tirou a sirene e deu pro hospital Não precisava usar, mas É uma tranquilidade Nesse eu morar, lugar que ninguém me perturba Nem banco precisa na chatuba Pode guardar o dinheiro em casa Tá duvidando? Passa lá meia-noite pra tu ver Que tranquilidade É uma segurança total O delegado que tinha lá foi aposentado em falta de serviço Ah, vou embora na chatuba Aí pessoal, é o seguinte Hoje é aniversário da cozinheira Hoje eu quero ver isso Vem aqui, não Eu vou dar uma festa Eu vou dar uma festa Vai ser da pesada E pra tirar gosto Vai ter carne assada Cozinheira Cozinheira pega a faca Corta e pica pra rapaziada Corta e pica pra rapaziada Corta e pica pra rapaziada Tem de vida a vontade Veja como tem fatura Toda festa que eu dou Sempre é beleza pura O pagode quando é bom Vai até de madrugada Cozinheira pega a faca Corta e pica pra rapaziada 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 Como cheirada nada Corta e pica pra rapaziada E eu vou dar uma festa Eu vou dar uma festa E vai ser da pesada E pra tirar gosto Vai ter carne assada Cozinheira pega a faca Corta e pica pra rapaziada 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 Tem de vida a vontade Veja como tem fatura Toda festa que eu dou Sempre é beleza pura O pagode quando é bom Vai até de madrugada Cozinheira pega a faca Corta e pica pra rapaziada 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 Uma noite não é nada Corta e pica pra rapaziada Como cheirada nada Corta e pica pra rapaziada 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 É roupa, vai lá, vai passar a mão na minha nega aí Os caras tá de comer, o cara tá da roupa, gente, passa pra lá Foda a tira aí, cara Para, pô, para que ninguém vai comer mais nada Que não ganhou, que não vai tacar a boca, que é isso Voltei ele no escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Voltei ele no escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno Pôs no governo que eu tenho e tu tereirá Tá ruim de se entender, parece o BNH Ele escreveu que o padre é o sujeito da oração Quanto ao piso que dá leite, respondeu que é o leitão Voltei ele no escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno O coletivo de água, pra ele é equação Dizem que os cadernos, e aí poder nos assaltar confusão Dizem que duas, três, três vezes Vava um barraco sem pedro, e um ano com dia a mais Ele diz que é o bisneto Voltei ele no escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno Multiplicou três vezes cinco Na conta deu vinte e três Falou que raiz quadrada É coisa de português Ele comeu que o predicado É quem leva o prejuízo Quando o jogador é barrado Entra o substantivo Voltei ele no escola, retagore descarado Disse até que tirou cola, mesmo assim foi reprovado Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno Levou a merenda, esqueceu o caderno Vai ser boa, se inferno Conjugou o verbo ter Parabéns pra você Minha sogra morreu Meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu O sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Quando a velha boboou Quando a velha boboou Eu pulei de alegria Nem pude imaginar Que eu ia entrar numa freia É como diz o ditado Desgraça não tem horário O diabo foi embora Mas deixou o secretário Minha sogra morreu Meu sofrimento me engoldou Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Olha ele aí Minha sogra morreu Meu sofrimento me engoldou Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro A velha morreu de raiva Desse velho mulherengo Tem filho no Ceará Na País e Realengo Só anda em discoteca O velho é avançado O velho é avançado Pra esconder a idade Ele diz para o povo Que é meu cunhado Minha sogra morreu Meu sofrimento me engoldou Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu E ainda manda a conta pra mim Do motel Olha agora eu tô sus Não esquecer tudo o cabelo O cachaceiro do meu sogro Só chega de pé queimado E seja a hora que for Vai logo a porta da nega Dizendo que não já tô Diz que sou desafinado Ele quer ver o meu fim Diz que mora lá em casa Porque não confia em mim Minha sogra morreu Meu sofrimento me engoldou Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Minha sogra morreu Meu sofrimento me engoldou Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Diz que é ex-combatante Mas nunca viu o quartel Vive dando carteirada E me tida a coronel Ele diz que a filha dele Merecei, merecei outro futuro Porque eu sou pinta brava Canto mal e ando duro Minha sogra morreu Ai rapaziada, isso é tudo brincadeira Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Aê malandro Vamos despertar essa veia poética Que você tem a dormir cedo Vamos enterar essa rima aí Mas enterar com o garim Cuidado pra não me comprometer Menina namoradeira Gosta de beijo e abraço Depois fica reclamando Depois fica reclamando O que perdeu Olha a rima O negócio é gritar Olha a rima e gritar Olha a rima e gritar O negócio é gritar Perigosa é a rima e gritar Doença que eu não conheço Eu chamo de grungunhanha Mulher que namora demais Todos dizem que é Olha a rima O negócio é gritar Olha a rima e gritar Olha a rima e gritar O negócio é gritar Perigosa é a rima e gritar A galinha quando bebe água Olha para o céu azul Pedindo que chova milho Porque tá cansada Olha a rima O negócio é gritar Olha a rima e gritar Olha a rima e gritar O negócio é gritar Perigosa é a rima e gritar Rapaz que fala macio E anda muito delicado Eu fico de olho nele Porque pode ser Olha a rima e gritar 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 O negócio é gritar Perigosa é a rima e gritar Já cantei o meu pagode Todo mundo já ouviu Aquele que não bater palmas Olha a rima e gritar Olha a rima e gritar O negócio é gritar Muito bem, muito bem Já que todo mundo me ajudou A terminar a música É sinal que vocês são compositores Leva o disco pra casa Pra provar pros seus familiares Caramba! Como é que tem poeta aí no município? Todo mundo inteirou direitinho Olha a rima e gritar Olha a rima e gritar Olha a rima e gritar O negócio é gritar проверificosta é a rima e gritar Olha a rima, o negócio é gritar Olha a rima e gritar Olha a rima e gritar O negócio é gritar Spiricosa é a rima e gritar Olha a rima, o negócio é gritar Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu juro, botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Me diga qual é o marido que não se preocupa com a sua mulher Vagabundo é bicho mau, você sabe como é Ricardão aí é mato, por isso eu me preveni Minha nega não me engana, mas se vacilar o seguro tá aí Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Além que eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Se um vagabundo leva você nega O seguro paga Se o Ricardão aparecer nega O seguro paga É, mas se você desaparecer nega O seguro paga por quê? O seguro é seguro Você vacilando eu não fico duro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei Eu juro, botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Meu amigo, se a sua nega lhe engana Bote ela no seguro Que você fica com grana É um conselho Que lhe dou meu companheiro Tem uma paz de marido Que tá perdendo dinheiro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei E eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu botei minha nega no seguro Rapaziada, churrasco pra todo mundo Vou encher você de carne Ai, que brinche aí o pato Vou matar um coxa minha caseta 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 O filé eu vou dar pra Nilcea Pra Luzia vou dar o acém A Alcatra vou dar pra Dorotea Mas o nome eu não dou pra ninguém Vou matar um coxa minha caseta Vou matar um coxa minha caseta Mas deixa ele vir Vou matar um coxa minha caseta Vou matar um coxa minha caseta O Tiago vou dar o coxa minha caseta O Tiago vou dar o coxa minha caseta O Tiago vou dar o coxa minha caseta Vou matar um coxa minha caseta A costela vou dar o coxa minha caseta A costela voltar pra Lili Pra Luzia vou dar o coxa minha caseta A Alcatra vou dar pra Dorotea Mas o nome eu não dou pra ninguém Vou matar um coxa minha caseta 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 O Tiago vou dar o coxa minha caseta Vou dar o coxa minha caseta O Tiago vou dar o coxa minha caseta Vou matar um coxa minha caseta Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando São Salvador é a capital da Bahia Você tem que estudar, para não entrar em fria Paraíba, mulher macho, onde é? João Pessoa, Maceió é capital, gente boa, de Alagoa Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Florianópolis é Santa Catarina E do Piauí de Israel é Teresina E Porto Alegre é no Rio Grande do Sul Qual a capital de Sergipe, menino, Aracaju Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Belo Horizonte é localizada em Minas Gerais Goiânia é no meio do mapa, lá em Goiás Diz aí onde fica Belém, é no Pará Fortaleza é capitão, e o Ceará Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Eu na escola sempre tive minha glória Desde Croix, salteado, que Espírito Santo é vitória E Coritiba, fica lá no Paraná Dividir o Mato Grosso, mas deixar o Cuiabá Você tem que estudar, continue estudando Olha bem, menina Recife, Pernambuco São Paulo, São Paulo Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, e o Brasil tá precisando Você tem que estudar, continue estudando É de gente educada, você tem que estudar Tá vendo o que é bom estudar? Só de primária aqui é 18 anos Você tem que estudar, você tem que estudar Aí, rapaziada, tá aqui o candidato O crioulo mais honesto da Baixada Fluminense E só de primária é 18 anos Tem ou não tem vida de parlamentar? Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Vota preto, vota branco Todo mundo vai votar Votem no partido alto Vota preto, vota branco Que é pro samba melhorar Vota preto, vota branco Obrigado, obrigado Pra baixar o decreto pra segunda-feira Pra segunda-feira ninguém trabalhar Vota preto, vota branco 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 A CIDADE NO BRASIL O malandro ficou mal por isso Mulher igual criança Prometeu ter que cumprir Chamei minha negra para comer fora A negra ficou toda mais idosa Foi no salão de cabeleireiro Contou o sal de tanto e todas em gosta Me dava beijo na boca Dizendo pretinho você é legal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal E trabalho a semana inteira E a minha carteira tá sempre baseada E o meu maior desejo Quer levar minha negra na churrascaria Mas tenho que economizar Pra brincar meu carnaval Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Já pensou minha crioula Já pensou minha crioula No restaurante de Copacabana Com seu vestido de seda Dando uma de bacana Eu bebendo uixi gelada Ela tinha importado lá de Portugal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Que confusão meu irmão Igual não vi Só de pirraça a crioula Dormiu de calça ali É isso aí Que confusão meu irmão Igual não vi Só de pirraça a crioula Dormiu de calça ali A minha negra parada Se você quer comer fora A negra ficou toda vaidosa Foi no salão de cabeleireiro Contou só de estante Toda a dengosa E dava beijo na boca Dizendo pretinho Você é legal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal E já pensou minha crioula Um restaurante de Copacabana Com seu vestido de seda Dando uma de bacana Eu bebendo o uísque É lá, é lá, é lá, é importado Lá de Portugal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora Bota a mesa no quintal Se você quer comer fora É qualquer convite que eu aceito atualmente Olha a pia com o valor de soco Isso é pilantragem Isso é pilantragem Me chamaram pro pagode Eu tive que virar laje Olha aí Isso é pilantragem Isso é pilantragem Me chamaram pro pagode Eu tive que virar laje Tinha um crioulo barruso Que fazia tudo pra mim ver soado Toda hora batia no peito Dizendo que era o encarregado Só de cimento Tinha cinco caminhão Uma carreta lotada de pedra fritada e fergalhão Massa mole, massa mole Era só que o crioulo gritava Massa mole, massa mole Meu Deus, como eu trabalhava Massa mole, massa mole E era só que o crioulo gritava Massa mole, massa mole Meu Deus, como eu trabalhava Isso é pilantragem Isso é pilantragem Me chamaram pro pagode Eu tive que virar laje Isso é pilantragem Isso é pilantragem Me chamaram pro pagode Eu tive que virar laje Quando eu cheguei em casa Nego estava no portão Com uma cara amarrada Falando em separação Dizia que desse jeito Não podia dar mais fé Porque eu tava na farra Rodeado de mulher Isso é pilantragem Isso é pilantragem Me chamaram pro pagode Eu tive que virar laje Olha aí Isso é pilantragem Isso é pilantragem